Pronto pessoal, acho que a câmera tá aqui ajeitada, fazendo aqui esse vídeo de novo que o Leão Vermelho pegou, botou a música aqui, viu gente, não vi pra ir, não tinha como não, viu gente. Vou botar aqui, deixar aqui, mandar o vídeo aqui pro Youtube, caidão de setorais, pode acabar até no tribunal, viu gente, como vocês viram aí o relatão, o relato do braçudo, deixa, viu gente, então é isso, viu gente. Aí, isso, foi o jeito. Aí ó, tá aqui. Tem certeza. Ó pessoal, vou deixar aqui, os cargos ativos aqui, pra gente, que eu vou aqui só, e pra vestir aqui também, se quiseres, que pesa aqui o tempo deles. E aí, você vai? E aí, vai? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho, gente, que a gente já tá aqui terminando aqui o vídeo. Graças a Deus que eu já vou me levar aqui dessa arma aqui. É a primeira, única e última vez que eu toco a arma, viu, gente? Só pra ver a arma que eu toquei. Se eu soubesse e não tinha tocado, eu tinha dedicado... Eu quero me levar aqui uma arma nova. Eu vou levar aqui. 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 Tá assinando o Covid, né, gente? E aí? 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 Pra não aparecer, pra poder deixar o vídeo lá no começo Começar o vídeo lá no começo, viu, pessoal do manual e tudo, sabe como é que é, né? E eu já notei uma coisa, nosso personagem não é desfagado tanto, né, gente? Uma coisa que eu não gostei tanto do jogo Porque o nosso personagem não faz nada Ele tá que nem o do Battlefield, só que o personagem aparece No Battlefield 4, tá que nem o do Battlefield 4 No Battlefield 4 ainda é pior, que nem o personagem não aparece, né, gente? Então, é isso E outra coisa Pronto, terminamos Então agora só vamos ver aqui mais uma cena E aí o vídeo vai aqui acabar, viu, gente? Vai ver Eu ainda achei isso aqui melhor Eita, vamos lá, ele pode Vamos lá, ele pode Vamos lá, ele pode Vamos lá, ele pode Não, não, pra gente, mentira, eu não tô aqui Sim, vai ver aqui Eita, gente, muito legal, mas... Isso vai ficar para o próximo vídeo Eita, você vai achando que eu te ouvir Está para o jogo Está para usar o Daniel Vermelho Está com regonha Então, pessoal, deixa aí o like Se inscreve no canal Assiona o sininho Tinha a educação para você entender mais Nenhuma notificação E... Assiona o sininho E segue a gente lá no Instagram E no Facebook Viu, gente? Eu quero muito compartilhamento Viu, gente? Então, compartilha aí com seus amigos Com seus familiares Todos eles Todo mundo que você conhece E recomenda aí com seus amiguinhos Do colégio, né, gente? Espera as aulas online Então... É isso E... Tem um card aqui acima Com... Provavelmente com todos os vídeos da série Se você já está vendo Esse... Essa série Se você já está vendo Esse vídeo aqui Há um ano, né, gente? Com um ano De... O vídeo Já tendo um ano Então é isso Obrigado, Pedro Por você ter compartilhado Esse vídeo E... Tchau Valeu